Olá, boa noite. Tem já alguém ao vivo comigo? Boa noite, tem três pessoas já ao vivo comigo, quatro, boa noite, vocês estão conseguindo ver bem, me ouvir, a imagem tá boa, boa noite, Zaito, quem for chegando, já vai me dando boa noite aí, tá? A gente já tem nove pessoas online, eu vou pedir pra vocês começarem a compartilhar essa live nos grupos, tá? Nos grupos de EVA, comecem a compartilhar, por favor, pra ajudar a gente, que vai estar fazendo a live, pras pessoas saberem que nós já estamos ao vivo e que a nossa live já começou, tá bom? Boa noite, Jéssica, boa noite, Rosemary, Tati, boa noite, Angelina, seja bem-vindas. Nós temos doze pessoas ao vivo com a gente. Boa noite, boa noite, Rafa, Elé de Belfort Roche, o Rio de Janeiro, boa noite, socorro. Vamos chamar o pessoal pra estar com a gente aí online, a gente vai tá aprendendo hoje essa peça aqui, ó, tá, ó, eu vou tá montando uma vida junto com vocês, vou tá ensinando vocês a fazerem, tá, dando dicas, João Pessoa, Paraíba, socorro, boa noite, boa noite, Cris, e nós vamos compartilhar, tá bom? Me ajudem aí compartilhando pra que outras pessoas consigam visualizar a nossa live de hoje, tá bom? Pra gente ter mais lives, você que quer ter mais lives de aulas de passo a passo aqui no Facebook, vamos compartilhar, tá? A gente vai ter promoção do kit da nossa aula de hoje, eu vou tá passando alguns valores pra vocês, que quiserem adquirir o kit hoje comigo, vai tá comprando com promoção, tá bom? Essa promoção vai valer aí pra quem tá assistindo a live, é só deixar o eu quero, que a gente vai tá entrando em contato com vocês após a live, tá bom? O meu zap, eu vou pedir pro Jair, então, colocar aí embaixo, é o 99083938, tá bom? Vocês vão falar diretamente comigo. Ó, a gente vai tá utilizando a Papoa Grécia, tá? Essa peça aqui, ó, ela tá no valor de 49 reais, ó, eu vou tá fazendo as minhas folhas com ela, tá bom? Ó, essas folhinhas aqui, ó, eu fiz com ela, com a Papoa Grécia, tá bom? Boa noite, Cris, boa noite, Dona Epiedade, estamos com 77 pessoas, gente, vamos tentar chegar pelo menos a 100 pessoas hoje ao vivo com a gente, tá bom? Ó, essa daqui, a Papoa Selvagem, ó, ela é lançamento e ela tá saindo pelo valor de 49 reais, tá bom? Essa daqui é a Calêndula G, ela faz girassol, ela faz gérbera, ela faz várias flores. Essa peça, ela é uma pecinha maravilhosa, dá pra fazer bastante flores com ela, tá? Eu vou tá utilizando também, deixa eu colocar pro lado, ó, eu vou tá utilizando a Estrela do Norte como a Cépala, deixa eu botar pra vocês verem, ó, ela vai ser a Cépala da nossa, do nosso Crisântina, tá? Eu vou tá utilizando pra fazer esse complementozinho aqui, ó, as Marilhas M, essa daqui tá no valor de 33 reais, tanto essa, como essa daqui, hoje vão sair por 33 reais, tá bom? Nós vendemos e enviamos pra todo o Brasil. Elenice, boa noite, eu vou falar mais alto, tá bom? Como faço pra comprar? É só falar o que é, as peças que eu vou tá chamando vocês depois da live, tá bom? E aí a gente vai fazer cálculo de frete, ó, essa daqui é a Maria P, tá? Essa daqui vai ser o brinde desse kit. Se vocês comprarem elas a bolsas, vocês vão pagar esses valores. Se vocês comprarem o kit, ele vai sair por 254 reais, ó. Papua Grécia, ela é bem grande, ela serve pra fazer flores e também serve pra fazer folha, a calêndula, tá? Lembrando que nós trabalhamos em parceria com a Angel Fisadores, que também tá online com a gente, ó. Essa daqui é a Maria M. Ó, meu brinco caiu. Ó, Estrela do Norte. Gente, se não tiver algum erro, não sou eu, tá? Eu tô muito nervosa, minhas alunas lá do privado sabem que eu morro de vergonha de aparecer online e ficar ao vivo. Mas vamos lá, a gente vai conseguir, tá? Vamos começar a nossa aula? No final de tudo, eu vou mostrar mais alguns frisadores pra vocês, tá? É, eu vou começar frisando essa pétala aqui, ó. Tá? Eu vou começar frisando ela. Eu cortei, ó, um quadrado. Tá? E eu vou aquecer o meu EVA. Eu vou aquecer meu EVA pra gente poder fazer. Essa, essa calêndula, vocês não podem fazer molde com ela. Tem que montar ela assim, frisar pra depois cortar, senão não dá certo, tá? As Três Marias são ótimas. Gente, o nosso kit de Três Marias, elas saem, as três, no valor de R$ 79,90, tá? Quem quiser adquirir, a gente tá com elas. São três, elas são grandes. Ó, essa daqui é a G. E aí tem a T e a M que eu já mostrei pra vocês. R$ 79,90, tá? E elas são de alumínio. Tem muitas meninas que estão online aí, ó, que já compraram. E amam esse kit, porque eu uso bastante lá no meu YouTube e no meu canal. A calêndula é G, tá? Ela tem 10 centímetros. Ela não é pequena, não. Ela é a G, é o tamanho grande. Você monta várias peças com esse frisador. Calêndula ou frisador da Margarida ou girassol, tá? Ó. A gente vai tá pegando a tesoura. Esses frisadores são muito bons, meninas. Ó, a gente vai tá tirando as rebarmas primeiro. Ó, tirei as rebarbas. Aí a gente vai dar entradas aqui, ó. Em todas as marcações do frisador, tá? Eu tô dando entradas aqui, ó. Pra marcar já as entradas que vêm no frisador. Ó, eu vou soltar todas pra depois recortar. Aproveitem essa promoção, porque esse kit é muito bom. Vocês vão fazer bastante coisas com eles. Ó, e aí a gente vem, ó, cortando um pouquinho maior, ó. Um pouquinho maior, ó, do que o frisador, tá? Eu espero que vocês gostem das aulas, tá bom? Se nós tivermos bastante compartilhamentos e vocês ficarem comigo até o final, nós vamos continuar fazendo lives aqui no Facebook pra vocês. Lembrando que uma vez por semana, nós temos aula lá no YouTube, no canal Débora Artes em EVA. E quem quiser se inscrever lá e conhecer um pouquinho do meu espaço, vocês são bem-vindos, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigada, meu amor. Boa noite, Maria de Fátima. Seja muito bem-vinda. Vocês que estão chegando agora, nós vamos montar essa aula aqui, ó. Nós vamos montar essa peça, ó. Ela pode ser feita com sete, tá? Essa daqui tá com cinco, cinco pétalas. E eu vou ensinar pra vocês também o botão, ó. O botãozinho que fica muito bonitinho no arranjo, tá? A gente também tem um grupo no WhatsApp, onde a gente posta só artesanato, tá? Eu vou começar daqui a pouco a tirar o frisador daqui de cima. A gente vai conversando e fazendo, tá bom? Ó, cortei todas as pétalas. Vocês vão fazer isso sete vezes. Sete vezes pra flor grande e duas vezes pro botão, tá bom? Vocês vão utilizar esse frisador aqui que eu vou mostrar novamente pra vocês no final, tá bom? É o frisador da Calêndula G. É o frisador grande. Ele tem dez centímetros. Eu vou só colocar ele aqui do lado pra desocupar um pouquinho aqui do meu espaço. Eu vou tá pintando a flor aqui com vocês. As minhas folhas, ó, as minhas folhas já estão pintadas. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu utilizo pra pintar, tá? Ó, já tá aqui pronto. Quem assiste minhas aulas lá no YouTube sabe. Acabei manchando minha mão. Tá meio aberto. Ó, eu uso a anilina. Essa daqui é a anilina verde capim. Quem não tiver e não quiser utilizar ela, pode utilizar aí o verde folha. Tinta PVA verde folha. Dá essa mesma cor, tá? Dá essa mesma cor aí no EVA. E fica bonito também. Ó. Aos poucos a gente vai aprender a fazer um charminho diferente. Umas coisas bem bacanas aí com a anilina. O meu EVA ele tá sem pintar porque a gente vai montar primeiro pra depois pintar. Boa noite. Qual o seu zap? O meu whatsapp é 21 99 08 8 39 38. Tá bom? Meninas, vamos compartilhar que a live tá caindo. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Vamos colocar pra aquecer a nossa folha. Tá? Quem, ó. Dá pra frisar ela na papola grécia e também na papola selvagem. Nessa daqui, eu frisei nesse frisador aqui, ó. Grande. E ficou assim, ó. Quem quiser mais friso e quem quiser menos faz na papola grécia. Então dá pra fazer nas duas. Tá bom? Tem gente me mandando mensagem lá no whatsapp. Eu não vou responder ninguém agora. Tá? O meu whatsapp e o meu facebook e as notificações estão no silencioso pra gente fazer a live. Quando acabar a live, eu respondo todo mundo. Tá bom? A gente vai pegar aqui, ó. E vamos frisar a nossa folha. Ó. Aquecer bem. E nós vamos frisar. Boa noite, Rosineia. Dona Socorro. Eu tenho essa peça. Pensei que fosse maior. Qual? Ficou um pouquinho menor do que a outra. Mas, ó. Tá? Quais frisadores você está utilizando? Eu estou utilizando a papola selvagem. Para as folhas que eu vou fazer. Que são as folhas grandes. Tá? Ângela. Angelina, por favor. Ou, Jair, então. Coloquem o meu whatsapp fixar. Coloquem o meu whatsapp nos comentários. Para o pessoal ver. Ó. A Angelina colocou. O meu whatsapp nos comentários. Tá? E essa daqui vai ser a folha grande, ó. Que a gente vai utilizar aí no nosso arranjo. Tá bom? A folha é a... A flor, né? No caso, é a calêndula. Vamos continuar. Tá bom? Já frisamos a folha. Já frisamos a folha. Eu vou também tirar esse frisador daqui. E agora a gente vai frisar a grandona. Gente, eu estou pegando os moldes daqui do lado e estou colocando na sanduicheira. Enquanto eu falo com vocês, eu aqueço, tá? E friso aqui para vocês verem. Alguma pergunta? Na descrição da live tem o meu whatsapp já, tá? Fixado aí para vocês. Os valores do kit que vai estar em promoção também vai estar fixado. Para vocês poderem adquirir, tá bom? Ó, a gente vai aquecer. Eu esqueci um pedacinho para fazer a... A sépula. Então a gente vai aquecer. E nós vamos frisar. Tá? Tanto os grandes como os pequenos, a gente vai fazer da mesma forma. Modelar ele bem quente. E depois a gente vai aquecer, frisar e recortar, tá? Vamos tirar os excessos. Lembrando que com a anelina vocês podem pintar, tingir ele. É... Ó, vocês podem tingir ele antes ou depois de frisado. Tá? Alguma pergunta? Já coloquei... Elenice, minha linda. Meninas lá no meu whatsapp, muito obrigada por estarem aí. Tá? A última peça que nós vamos estar frisando vai ser a da sépula. Tá? E aí a gente vai começar a nossa montagem. A Angelina já colocou o número do meu whatsapp pra vocês fixados aí. Tá? Edivânia, boa noite, minha linda. Não precisa fazer muita força não, tá? É só aquecer o EVA bem aquecido. Ó, fixar um pouquinho ele já frisa, muito bem frisado. Ó, o friso dele fica perfeito. Tá? Não precisa fazer força. E vocês conseguem aí fazer um bom trabalho e as flores de vocês vão ficar perfeitas. Eu vou utilizar a estrela do norte como sépula. Ela fica muito bonita. Tanto como flor, como pra usar pra sépulas. Tá? Ó. Esse frisador é show. Verdade, Mari. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E ele também é muito bom. Olha só. Pra gente começar a montagem, a gente vai precisar... Hum, eu acho que eu esqueci. Ana, vem cá, rapidinho. Pega aquela facinha pequenininha branca pra mim. Ó, a gente vai precisar de uma bolinha de 35 milímetros. Pra gente fazer a parte de dentro da nossa flor, tá? Deixa eu só separar um pouco disso aqui pro lado. Não é essa não, a branca. Lava ela. Então, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Uma mangueirinha. Tá? Branca. Isso aqui é aqueles fios de antena. Tá? Enquanto ela acha ali que eu preciso, eu vou passar a fita aqui, ó. Lembrando que eu uso muito isso aqui. Eu reciclo e uso bastante nas minhas flores. Porque você não precisa revestir pra ela poder ficar mais grossinha. Eu gosto de fazer isso pras flores que são maiores e mais largas. Ó. Passei. Fio de antena, tá? Vocês podem aí reaproveitar pras flores de vocês. Fica um cabinho maravilhoso. Geralmente a gente corta, tá? Mas essa daqui, como eu vou usar a bolinha de isopor, eu não preciso cortar porque eu vou colocar ela aqui, ó. Eu já deixei aqui, ó. A minha pistola quente. E eu vou aquecer aqui um pedaço de EVA amarelo. Pra mim poder encapar a minha bolinha de isopor. Achou, filho. A gente vai tirar só um pedacinho dela. Eu esqueci de pegar lá do outro lado, gente, um estilete. Pra cortar, ó. Um pedacinho da minha bolinha de isopor. Tá? Aí eu pedi pra minha filha improvisar aqui e pegar uma das minhas... Desculpa! E pegar uma das minhas faquinhas ali da pia pra mim cortar a bolinha de isopor. Tá? Ó. Cortei a bolinha de isopor. Eu vou vir aqui, ó. Vou encapar ela. Aquece o EVA. Estica. Opa! Vamos aproveitar que ele ainda tá... Aí, ó. Aquecido. E vamos encapar a nossa bolinha. Ó. Eu vou passar aí, ó. Cola em volta dela. Ela não vai dar pra aquecer de novo. Eu vou vir esticando e colando ela. Eu vou encapar ela pra mim poder usar a colinha instantânea. Porque a cola instantânea, ela corroi o isopor, tá? Então, a gente tem que encapar antes. Cheguei agora. Mostra de novo. O frisador. Daqui a pouco eu mostro. Tá bom? A gente vai tá montando essa pecinha aqui, ó. E esse é o botão da nossa rosa. Tá bom? O nosso frisântulo. A gente tá utilizando a calêndula G, tá? Maria de Lourdes. O frisador que a gente tá utilizando é o da calêndula. Boa noite, Socorro Moraes. Boa noite, Tânia. Boa noite pra quem tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aí numa live hoje, domingo. Trazendo novidades, tá? E desconto no nosso kit de hoje pra vocês. Semana que vem, quem vai tá online, gravando aula pra vocês, vai ser o Jailton. Tá? Ele é lá da Araflores. É ele que tá colocando comentários aí pra vocês. Semana que vem, nós vamos ter live com ele. Se tudo der certo, a gente vai começar a intercalar as nossas lives aí. Eu faço uma semana, eu faço outra. E a gente vai trazendo a novidade pra vocês, tá? Ó, com o bico da minha pistola quente, ó. Você introduz ele na bolinha de isopor. Faz um buraquinho, não precisa fazer força. Eu coloco cola, cola quente. Venho com a minha mangueirinha, ó. E coloco aqui dentro, tá? Essa daqui vai ser a base da minha flor, certo? Vocês vão fazer isso pras flores e pros miolos, ok? Agora, depois de fazer isso, a gente consegue usar a colinha instantânea, tá? Bem-vinda, Neide. E aí eu vou separar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente, ao invés de colocar ela assim, ó, normal, a gente vai colocar ela invertida. Assim, tá? Não. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um furinho nela. E ela mesmo já faz o acabamento de baixo da bola de isopor, tá? Ela é linda, realmente essa flor. Aí a gente vai colocar a colinha aqui, ó. Vamos puxar ela pra cima, tá? Ó. E aí a gente vai vir colando na bordinha da outra, ó. Ó. Colamos e seguramos, tá? Ó. Eu tô segurando, gente, mesmo sendo cola instantânea, aqui no rio tá muito frio, tá? E a gente sabe que a cola instantânea, geralmente, ela cola super rápido. Mas no frio, ela demora um pouquinho pra colar. Pra não ficar soltando, eu vou segurando, tá? Mas, ó, já tá colando, ó. Vou colocando cola. E nessa pontinha da flor aqui, ó, eu vou subindo a outra. Tá dando pra vocês verem, entenderem. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo, tá? Nós vamos finalizar com essa última aqui, ó. Já tem um girassol lá no meu canal do YouTube. Tem um girassol, sim, lá. Tem um girassol em degradê, em dois andares, lá no meu canal. Aqui na minha página tem foto. No YouTube eu já ensinei a gérdera, o girassol, tá? Tudo lá no canal do YouTube. Ó. Certo? O miolo, ele fica certinho aqui, ó. A gente vai pegar mais uma. Vamos cortar aqui. E vamos inverter ela mais uma vez. E aí, a gente vai vir intercalando... Essa flor de novo, tá? A gente vai colocar cola aqui embaixo, ó. A gente vai colocar colinha nela. Aqui, meninas, ó. Tá? Eu vou colocar em todas elas e vou segurar. Aqui, já tá montado, tá? O meu botão. O botão é essas duas aqui, ó. Aqui, já tá feito o nosso botão da nossa rosa. Esse frisador, ele é maravilhoso, tá? Porque dá pra fazer muita peça com ele. Dá pra fazer muita flor com ele. Dá pra fazer o girassol, a gérdera, a margarida, o crisântemo. E dá pra vocês inventarem o que vocês quiserem aí com eles. Beijo, dona Socorro. Beijo pra senhora também. Boa noite. Vocês têm frisador brinco de princesa? Gente, nós temos mais ou menos aí no nosso catálogo umas 300 peças, tá? Vocês querendo comprar, nós temos sim. Só chamar depois da live que a gente vai estar respondendo. E quem conhece o trabalho da gente sabe que a gente sempre tá com promoção. Mesmo trabalhando com frisadores de alumínio, a gente sempre tem promoção pra vocês, tá? Acho que tiverem ainda soltando, eu vou colocar um pouquinho de cola. Chorão e bicho. Dani, eu tenho todos esses que você colocou na lista, tá bom, minha linda? Só depois da live você me chamar lá no Ares que eu faço uma simulação de frete pra você. Boa noite. Bem-vinda, Dani. Tem a Daniela que tá escrevendo e tem a Dani que acabou de entrar. Seja bem-vinda, tá? Nós estamos montando a flor do crisântemo. Tanto o botão como a flor, tá? E vamos montar o arranjo. Eu vou tentar ir mais rápido. Essa parte que vai ser a mais complicada é por causa da cola. Eu não vou usar cola quente, gente. Porque não dá pra usar cola quente em flor, né? Só cola instantânea. A gente tem praticamente todos os frisadores, gente. Ó, que linda essa flor. Ela fica assim, ó. Pra montar o botão, agora é só vocês colocarem a cépala, tá? Ó. O botão, ele tá pronto. E agora a gente vai começar a intercalar ela. Agora a gente vai mais rápido, tá? E agora é só colocar a colinha aqui embaixo, ó. Nós vamos intercalar. Ver onde tá uma ponta, onde tá a outra. E vamos começar a intercalar a nossa flor. Ó. A Anjo tá colocando o zap. Pra quem quiser entrar em contato com a gente, tá? Semana que vem, lembrando que quem vai tá aqui no Facebook com vocês vai ser o Jair. Então, dando aula. Ó. Certo? Se tudo der certo, se a gente continuar aí com bastante pessoas online, eu me comprometo a voltar a fazer outra live pra vocês. Tá? Ó. Agora a gente vai intercalar mais uma vez. Lembrando que nós precisamos tomar cuidado pra elas não ficarem todas viradas pro mesmo lugar. Essa parte é meio enroladinha porque tem um lugar que você consegue intercalar umas e a outra não fica intercalada. É engraçado. É engraçado essa parte. Mas a gente chega lá, tá? Ó. Vocês precisam intercalar ela, ó. Tá vendo? Onde você colocou uma pontinha, você não vai colocar outra. E vamos continuar, tá? Tá? Eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje qualquer dúvida vocês podem perguntar que nós estamos aqui pra responder, tá? Alguém tem alguma pergunta? Enquanto eu tô segurando aqui eu vou respondendo, tá? Ó Aqui já tem cinco pétalas, vocês podem até parar aqui ou vocês podem continuar com a sexta e com a sétima, tá? Quantas pétalas você vai colocar só falta mais uma essa já é a penúltima e aí eu vou virar com a última, tá? Quanto maior vocês quiserem utilizando um de vocês mais vocês vão colocando pétalas chega uma hora que ele para de ficar grande aí o que vocês fazem vocês soltem ele aqui, ó vocês podem pegar ele aqui, ó e fazer isso aqui, ó corta no meio tá? vocês vão passar a colinha a gente vai passar a colinha e vamos colar ele intercalando e aí a gente coloca um pouquinho mais pra ponta pra ele sobressair do outro não se importem, tá? que a cepa ela vai tampar isso aí que a gente fez agora como a gente soltou dá a impressão que vai ficar feio mas não fica certo? como eu acho você no YouTube lá no YouTube meu nome tá Débora Artes MVA tá? lá no YouTube já tem várias florzinhas da gente lá ó essa já é a última tá meninas? e a gente vai passar pro próximo passo vamos vir agora com a última vamos posicionar a nossa rosa pra onde a gente quer vamos colar ela como que tá ficando a nossa pele a nossa flor tá linda? muito bem a gente vai pegar agora o nosso potinho aqui eu tenho a linha amarelo ouro tá? e a tinta de tecido também amarela o que a gente vai fazer? a gente vai pegar vamos mergulhar ela depois de pronta e vamos ó girar vou mergulhar ela só mais uma vez aqui eu vou girar tá? eu gosto de fazer essa flor a gérbera o girassol eu faço a mesma coisa com ela é só o girassol que você tem que pintar e não dá pra pintar ele assim tá? mas essa aí a gérbera dá pra fazer desse jeito olha como é que ela vai ficar não fica manchado não se preocupem que não mancha tá? ó a diferença do EVA pro pintado a gente vai colocar ele aqui do lado um pouquinho e enquanto ele tá ali de lado a gente vai modelar aqui ó uma maria uma maria ainda tá? e a gente vai montar ela tá dando pra entender? o meu youtube tá Débora Artes em EVA só colocar lá no youtube Débora Artes em EVA que aparece no meu canal tá bom? ó moderei ela aí o que que a gente vai fazer? a gente vai tirar o excesso eu vou montar uma e aí vocês já tem noção de como montar as outras tá bom? recorto em volta dela essa daqui eu já vou fazer mais rápido porque vocês já visualizaram a outra essa daqui não tem segredo é só arredondar as pontas vocês vão fazer ela pra encher o arranjo de vocês, tá? pego aqui ó um eu vou utilizar o amarelo vocês podem utilizar o amarelo ouro PVA o que vocês tiverem aí tá? eu vou pegar aí um pincel pituar pra mim ó fazer isso aqui ó dentro da minha flor tá? esse daqui acho que ainda tá úmido porque não tá pegando vou atingir ela aqui dentro e vou puxar só o restinho da tinta pro meio da pétala pra ela não ficar totalmente branca a gente puxa aqui ó ó só um pouquinho ó tá? e ela fica assim ó desclada aqui é muito branco e às vezes não dá pra vocês visualizarem direito aí mas ela ficou bem amarela ó tão vendo? aí o que que eu vou fazer? vou pegar agora um arame encapado vou virar ele o arame encapado a gente consegue virar com o dedinho vou virar ele vou pegar um pouquinho de biscuit faço uma bolinha venho nessa pontinha aqui vou passar ela pela minha flor vou colocar o biscuit aqui ó e um pouquinho de colinha instantânea tá? essa colinha instantânea é pra grudar no EPA certo? colei eu vou pegar aquelas escovinhas de cabelo eu uso muito isso lá no meu canal ó pego uma escovinha de cabelo e vou fazer o detalhe da minha margarida dá pra vocês fazerem isso no girassol dá pra vocês fazerem isso em qualquer miolo tá? vocês não precisam comprar pronto vocês fazem aí na hora e fica assim ó igualzinho o da margarida ela fica tão natural que parece até comprada mas você que vai montar a sua certo? vocês vão fazer uma grande e duas pequenas da mesma forma que a gente fez aqui certo? deu pra entender? Cláudia seja bem-vinda minha linda foi? deu pra entender meninas? vocês vão montar ó primeiro o miolinho a flor e depois vocês vão juntar as flores tá? fizemos ela vamos voltar agora pro nosso crisântimo já tá seco ó eu consigo tocar nele não sai nada nos meus dedos ó já tá seco vou passar aqui a sépala coloco colinho aqui ó socorro Mendes falou que quando termina a live ela fala comigo Cláudia você pode me chamar lá no Hades também que eu falo com você depois da live tá? coloquei a sépala e aí eu vou vir aqui ó e vou colocar uma folhinha ó fixar a folhinha a gente vai utilizar essa folhinha aqui ela fica muito bonita passo venho com a outra e vou fixar ela aqui também tá? eu gosto de fazer ela assim ó e quando chega no final do arame eu sugo ele pra cima e ele segura bem tá? fala o miolo de novo sério que vocês vão fazer fazer outro miolo? meninas essa margaridinha é só um complemento vocês querem que eu monte outra? o miolo é feito de biscuit ó a nossa flor tá pronta nosso miolo também já tá pronto a gente vai partir pra montagem do nosso arruio vocês querem ver mais alguma coisa de novo? não entendi o miolo qual miolo meninas? falem comigo o miolo das três marias é isso? só responde pra mim qual miolo que vocês não entenderam a live ela vai ficar salva agora só falta a gente partir pra montagem do arranjo vocês querem que eu faça de novo as três marias é isso? faz o miolo de novo por favor também não entendi o miolo só um minuto certo vamos lá ok vamos lá é que eu tô tentando fazer rápido pra gente não demorar muito com a live mas se vocês quiserem que eu ensino de novo a gente ensina de novo vamos lá deixa eu só recortar a flor me dar um minuto que eu já ensino o miolo pra vocês ok a flor já foi frisada ó já foi recortada tá eu vou só ensinar o miolo e a gente vai partir pra montagem do nosso arranjo pra gente finalizar nossa live ok eu já ensinei tudinho já meninas ó pintei frisei eu vou pegar um arame depois você me fala ó meu faço uma bolinha só fazer ela na mão vira uma bolinha certo bolinha eu venho aqui ó vou fazer tudo no arame que aí vai dar pra vocês ver eu vou colocar aqui no arame encapado a cola ó coloquei o arame aqui eu vou pegar uma escova de cabelo deu pra ver o que que é tira frente aí meninas escova de cabelo e vou fazer isso aqui ó ó vou bater no biscuit enquanto ele tá úmido ó a gente vem batendo nele e ele forma o miolo da nossa maria dá pra vocês fazerem isso com qualquer frisador que vocês tenham aí de margarida tá vocês usam ela pra complemento ou pro próprio arranjo certo deu pra entender agora só que agora o meu ó depois de fazer isso vocês vão colar ela aqui aí a gente vai ter que colocar cola aqui embaixo ó pra segurar no EVA mesmo ela úmida a massa de biscuit úmida ela adere ao EVA então vocês precisam ficar preocupados não que eu faço muito isso lá no meu canal tá ó é só a escovinha gente ó vocês vão bater aqui no miolinho e ele vai virar o miolinho de margarida certo e aí ele vai ficar assim ó depois de seco ela escurece mais ainda tá porque ela tá úmida e fica assim ó fica igual a artificial acho comprado fica muito bonito eu amo isso aqui deu pra entender vamos continuar posso continuar meninas assim né ok então vamos lá aí vocês vão pegar ela caiu ali no chão vocês vão pegar as margaridinhas de vocês e juntar tá ó junta três e pega um matinho desses assim ó ó e coloca ela junto pra fazer aí o complemento do nosso arranjo eu fiz uma grande e duas pequenas tá é só isso é bem facinho deu pra entender essa parte aqui a gente já acabou e agora a gente vai passar pra parte da montagem do nosso arranjo tá caindo o pessoal tá indo embora e tá me deixando aqui sozinha vambora compartilhar meninas vamos compartilhar a nossa live ok vamos lá eu vou pedir só tira bota bota no chão pra mamãe no chão pode desligar a tomada deixa eu só desocupar aqui a mesa pra gente montar o arranjo e subir um pouquinho a minha câmera vocês conseguiram entender tanto o miolo tanto o miolo como a flor deu pra vocês pegarem direitinho vai ficar salva essa live qualquer dúvida só vocês voltarem depois tá ela não vai sair daqui da nossa página tá vai ficar salvo pra vocês visualizarem se vocês quiserem eu coloco lá no youtube depois vocês tem alguma dúvida pra me perguntar vocês podem perguntar agora aí eu respondo pra vocês elenice minha linda você tá conseguindo entender tá conseguindo me ouvir tá tudo ok pessoal posso começar com a montagem do arranjo alguma dúvida dando a socorro tô gostando de ver gente a hora da live é a hora de perguntar tá quem tiver qualquer dúvida a gente tira aqui mesmo aqui agora é a hora de vocês perguntarem gente eu espero que vocês consigam aprender tá amor obrigada tati vamos continuar tá a gente vai filha vai colar isso aqui pra mamãe ó coloca a colinha aqui e coloca assim ó e segura assim toma coloco o meu lacinho aqui em cima ó faz assim ó tá vendo até segurar toma vai vamos lá vamos continuar meninas eu tenho a minha assistente aqui do lado que ajuda aqui minha filha eu vou pegar agora todas as minhas flores e vou colocar aqui do lado tá pra nós montarmos aí o nosso aranjo nós vamos montar um galho pra gente colocar no nosso vidro o meu vidro ele já tá pronto ó tá já tá aqui prontinho a gente só vai montar agora o nosso galho pra gente finalizar a nossa live tá isso aqui é fita crepe e a minha fita floral tá aqui do lado ó eu vou pegar o primeiro botão e vou fixar aqui ó um matinho artificial atrás dele tá tá cheio de EVA aqui em cima de novo tá coloca você coloca desse tipo ó tem que colocar peso ó tira o dedo ó assim segura o dedo ao lado isso vamos lá vamos começar com o nosso galho primeiro eu passo a fita crepe e depois eu passo a minha fita floral tá eu vou fixar só os primeiros os outros eu vou deixar ele ó ó ó eita meu Deus a aula de girassol não está abrindo no youtube áurea depois eu te chamo e te mando o link geralmente sempre abre eu não sei o que está acontecendo tá bom boa noite carina monteiro seja bem-vinda quem está chegando agora sejam bem-vindas à nossa live nós já estamos passando para a parte de finalização do nosso arranjo tá eu vou colocar uma folha dessa daqui ó aqui atrás ó deu para ver filha chega se está fazendo lá a câmera vai cair chega já está bom já vamos lá a gente vai fixar ela aqui ó tá e a gente vai passar aí ó a nossa fita floral certo eu vou montar só os botões e as três flores e depois as outras eu vou botar solta no meu arranjo vou pegar outro botão para mim fixar ele aqui ó mais um eu vou colocar ele mais abaixo tá aí ó tá bom você está acabando com a cola e vou colocar o último tá a gente fez três botões gente só vão ser três botões mesmo tá essa folha ela é muito bonita vou pegar o meu último botão aqui ó ó e vou fixar ele também nós estamos aprendendo hoje a gérbera tá aqui na aulinha vai ficar salva para quem está chegando agora aí na nossa página nós estamos desde o início ensinando como montar como montar como frisar nós já estamos começando aí para a parte da montagem do nosso arranjo estamos montando o nosso galho para fixar ele no nosso vaso tá já coloquei aí dois e agora a gente vai colocar uma e agora a gente vai colocar uma embaixo embaixo não a gente vai colocar ela aqui embaixo tá só os botões gente olha como fica top fica muito bonito não só o botão ele já fica muito bonito tá deixa eu ver onde está a minha fita ela está aqui embaixo pega a fita crepe também julho isso obrigado vamos fixar tudo para a gente colocar já no vaso tá meninas ó vou colocar aqui de novo a fita crepe para ficar assim foi quem quiser ir colocando a papola selvagem com decorrer pode ir tá colocando ela ali por trás eu não vou colocar mais agora ó os três estão fixados certo agora a gente vai vir com as de cinco as de cinco são essas aqui ó eu fiz só três delas tá duas três a gente vai distribuir ela mais abaixo ó não pode ficar apertando essa daqui ó a gente coloca ela com espaço pra depois a gente fazer isso aqui com ela ó tá a gente vai colocar ela numa medida que ela fique razoável tá ó eu vou colocar três aqui embaixo ó deixa eu só achar o lugar femininos pra mim fixar já ela tá enchei agora eu vou fixar ela com a minha fita crepe pensa num negócio que fixa e fica maravilhoso é a fita crepe ela segura que é uma maravilha e o acabamento dela também fica bom e evita a gente gastar fita crepe tá fita floral ó esse galho que a gente vai montar as outras a gente vai deixar soltas ok é a última espero que vocês estejam gostando da nossa live qualquer dúvida vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo pra vocês ok ó depois que você fixa ela você pode fazer isso aqui ó ó você pode colocar ela pra onde você quiser certo aqui atrás eu vou colocar ó ó tão vendo eu vou colocar aquela folha maior vocês podem colocar ela aqui vou usar só duas tá aureite adiciona o sin no whatsapp tá bom vocês podem me dar um oi lá no zap que aí o número de vocês já fica um salvo lá pra mim tá aí fica mais fácil de eu conseguir falar com todos vocês ok eu vou pegar agora o meu vaso pra nós finalizarmos a nossa live meninas eu não sei quantos minutos tem não sei qual tempo que a gente gastou mas eu já agradeço a todas vocês por ficar comigo aqui até o final tá bom ó tá assim o nosso arranjo até agora quem quiser pode deixar ele assim ó já tá bonito né ó já dá um arranjo aí bonito pra vocês eu eu ainda tenho algumas florezinhas pra adicionar embaixo ali tá eu vou só diminuir esses arames aqui pra mim colocar ela no meu vaso senão vai ficar muito ó vocês podem colocar ela num vaso de vidro grande tá ou fazer ela num vaso pequeno como eu tô fazendo eu diminuí ela aqui ó pra não ficar tão alto eu vou pegar o meu vaso e vou fixar ela aqui no centro ó certo e aí aqui embaixo eu vou começar a adicionar as minhas folhas ó eu vou colocar folhas mais embaixo tá meninas tá dando pra vocês conseguirem visualizar como ela tá com casca de árvore eu não vou colocar nada atrás eu vou usar as folhas mais pra parte da frente tá ó ó ó Não, precisa, tá bom. Ó, eu utilizei cinco na parte de baixo, tá? Aí eu mudei a altura. Pra mim começar a adicionar aí, ó, as outras. Um pouco abaixo, tá? Dessas outras. Vou colocar uma de um lado, vou pôr uma pra do outro, tá? Essa daqui eu vou colocar aqui na frente. E eu vou começar a adicionar as flores aqui. Deixa eu só finalizar ela que eu já mostro pra vocês. E a gente tem alguma flor caída no chão. Vem? Então, ó, eu vou utilizar quatro na frente. Sobrou a que a gente fez aqui na live e eu coloquei ela na parte de trás, tá? E aí eu vou pegar aqueles galinhos que a gente fez, pra gente colocar nesses vãos. Vou virar sempre as pontinhas, ó. E vou colocar nesses vãos aqui, ó, as minhas marinhas. Ó. Vou botar uma de um lado. E outra do outro. Vocês estão gostando da nossa aula, meninas? Aqui na frente, ó, eu vou colocar o matinho. Pra tampar esse vão, tá? E aqui atrás, pra finalizar, eu vou colocar o matinho. E eu já vou mostrar pra vocês, tá? Estamos chegando ao fim da nossa live. O nosso arranjo vai ficar assim, ó. Eu vou só olhar pra ver se tá faltando alguma coisa. Olha só. Vai ficar assim na frente. E vai ficar assim atrás. Ó. A parte de trás do nosso arranjo. Depois eu vou subir foto pra vocês aqui no Facebook. Tá? Deixa eu só dar uma ajeitada. Era realmente isso que eu queria, meninas. Mas eu consegui montar. Ó. Vamos tirar print? Vamos fazer print da nossa aula. Alguma das minhas alunas podem fazer print pra mim? Ele é Missy. Faz print pra mim. Olha aí. Foi? Esse foi a nossa aulinha de hoje. Tá? Eu vou pedir só pra minha filha tirar ele daqui. Olha só como é que ficou. Foram oito flores, tá? E três botões. Ele fica bem grande. As folhas ficam maravilhosas. Deixa eu só chegar pra trás. Coloca lá na mesa de lá pra mim. Ó. Nós utilizamos aí. A Maria M. A Maria P. Pra quem queria ver os pisadores. Tá? Pra quem queria ver os pisadores. Olha só. A Estrela do Norte. Tirou ele. Obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo, tá? De coração. A nossa papola da Grécia. E a nossa calêndula. Gente, esse kit. Ele vai ser. Um. Dois. Três frisadores grandes. Dois. Médios. E um pequeno. Por duzentos e quanto? Anjo, fala pra mim aí. Se eu falei o valor certo. Eles estão na promoção hoje. Tá bom? Quem quiser adquirir esse kit. É só chamar a gente no privado. Que a gente envia pra qualquer lugar do Brasil. Via correio. Gente, os correios estão em greve, mas nós continuamos enviando porque 30% ainda do correio tá funcionando. Então, conseguimos enviar pra vocês aí. Se vocês quiserem adquirir outras peças, a gente tem também, tá? Ó, duzentos e vinte e cinco reais. Ela abaixou. Eu falei duzentos e cinquenta e... Duzentos e cinquenta e quatro. Minha chefa colocou aí, ó. Duzentos e vinte e cinco reais. Isso tudo aqui por duzentos e vinte e cinco reais, tá? Me chamem lá no privado que eu envio pra vocês. Os nossos últimos lançamentos que a gente colocou aí, ó. Foi a flor tropical. A gente também já tem. Temos a samambaia, rendada portuguesa. Temos a saia branca, trombeta de anjo, tá? Temos a flor de filó. Temos também a nossa papola Eva. Olha esse frisador, gente, ó. Olha a altura desse frisador. A nossa linda rosa do deserto. Tem aí pra vocês também o lírio do vale. Todas as novidades eu tenho. Quem quiser pedir no meu ar, a gente envia. Tá, ó. Tem aí também a costela de adão. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vambora deixar aí quem quer mais live. Frisadores originais de alumínio com antimônio. Que vão também ao fogo. Você não vai fazer só flores de EVA, mas de tecido, tá? De cetim, de TNT, de várias coisas, tá? Vocês podem trabalhar bastante com essas peças. E a gente também tem novidades, tá? A gente também tem fofuchas aí em alumínio pra vocês. Breve, breve. A gente vai ter live também de bonecas, ok? Alguém tem alguma pergunta? Frisadores da Fundição Jesuítas do Paraná. Tá bom? Estamos enviando pra todo o Brasil. Quem quiser comprar, nós temos aí, ó. Nossos frisadores estão desde 1970 no mercado. Quem conhece já sabe a qualidade, que são os frisadores da Fundição Jesuítas. E quem quiser comprar, somos representantes. Vendemos esses frisadores. E enviamos pra qualquer lugar do Brasil. Amores, vamos combinar mais lives? Quem gostou da nossa aula de hoje? Vocês gostaram das dicas? Vocês gostaram da aula? Vocês sabem que a professora de vocês é um pouquinho tímida. E de vez em quando comete magar, que é normal. Mas, muito obrigada a todos vocês que participaram aqui comigo. De coração, eu amei participar com todos vocês. Eu e a minha pequena aqui, ela tá me ajudando. Ela que é minha auxiliar, que tá aqui me ajudando do meu lado. E eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar a última vez, filha. Pega o arranjo pra mamãe mostrar pra gente encerrar a nossa live. Tá bom? Você que quiser adquirir os frisadores, eu vou estar agora lá no Ares, atendendo vocês. Duzentos e vinte e cinco reais. Você vai conseguir montar não só esse arranjo. Ó, olha isso. Olha que escândalo, gente. Deixa eu ver. Muito lindo, né? Vai ficar aqui pra vocês visualizarem antes de eu encerrar a nossa live de hoje. Tá? Bora chover coraçãozinhos aí, vocês que amaram. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final. Tivemos cem pessoas online e eu tô muito feliz, tá, gente? A gente anunciou essa live ontem pras meninas e muito obrigada a todos vocês, a Angel, que tá comigo aí, me ajudando, me auxiliando, ao Jailton, tá? E breve, 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 vamos ter mais aulas pra vocês. Beijo no coração de vocês. Que Deus possa abençoar e dar um restante de domingo abençoados pra todos vocês. Tchau, meus amores.